Olá gente, hoje eu vou gravar um vídeo de Mopéi Eu vou virar esse ratinho aqui Deixa eu procurar minha amiguinha Que já tá jogando comigo no Mopéi Oi gente Deixa eu olhar Eu vou olhar até onde ela tá aqui Eu postei aqui Essa gente me mostrou aqui Né? Então deixa eu olhar bem aqui E ir até lá A gente tá se movendo Estou escondida Pode ir Calma, deixa eu ficar o pano aqui Senão vocês não vão gostar Vou pegando aqui algumas coisinhas Vou pegar aquele cogumelo Nossa Peguei o cogumelo Agora Tô te achando aqui Deixa eu ver onde ela tá É tá ali no mato Deixa eu olhar até lá Deixa eu olhar A pomba Passarinho né Vou ir voando Cadê ela? Cadê ela? Aqui ó Aqui ó gente Aqui ó pombinha É só abelhinhas Calma Só abelhinhas São fracas Ai que susto Você quer perder Não vai perder não Chega Vai cair Nossa que abelha Sai 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 É muita abelha Como essa cenourinha Como essa cenourinha Agora vira a galinha também Porque Tô aqui ó Longe na cauda Deixa eu pegar Mohamed daqui Que dá muito XP Olha eu virei um raro gente Virei um raro Vamos aproveitar gente Nossa Vamos pra você Cuidado Chega Vou sair daqui Não tem muita lama Eu tenho que sair daqui Toma mais um pouco de lama Nossa Vou sair daqui Chega Socorro Eu vou comer essa cenoura Ah e eu vou fazer lama Eu nem sei pra como escolher Eu escolhi essa aqui Você escolheu qual? Nossa virou uma merquete Ih ela morreu Nossa Ah bom gente bora aproveitar um pouquinho desse raro né Nossa Vem aqui até mim Onde você tava antes Tá bom Vou deixar no teatro Tá Tô aqui Procurando você Deixa eu ver se eu consigo Pegar esse panda Tá Nura um porquinho Que legal hein Um porquinho maluco Eu gosto desse raro gente Vocês gostam? Nossa 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 Sai daqui Socorro Vamos upar gente Vamos upar Eu sei que a gente vai perder um raro Mas nada não Já usei muitas vezes Vocês já experimentaram né Ele é assim Ele solta esse Essa lama né Que Tipo Vai até o rinoceronte Eu acho legal Agora virar O dos Virar né O negócio que se chama O cervo né Tem que te encher Fulano De Madelinha Não estou te achando Eu não cliquei no raro de novo É A gente me vê Tá tudo isso Ó Nossa Então Vamos lá né Show Pegados nos cogumelos mágicos dos mágicos Ah não Morri Morri gente Sabe não Vamos Virar qual bicho Então a gente virar o armadilho Como ela tá no deserto Vou pro deserto achá-la Vai gente Estou no deserto Volta pro deserto Estou comendo frutinha Eu tô procurando ela aqui Tô achando ela Legal que esses pães de carnívor ainda não me mordem Pelo menos, porque no mapeio beta, dá muito dano. Cadê ela? Nossa, sou do deserto. Estou comendo frutinha. É preta? Ah! Perdi a planta carnívoras. Comeu. Você comeu? Nossa, acho que foi. Ah não, morreu na larva. Ah, morri na larva. Cadê você? Deixa eu procurar você agora. Ah, eu perdi. Vou começar novamente. Tá bom. Vamos... Vou comer essa frutinha aqui. Pra eu... Deixa eu comer isso aqui. Tá bom, vou virar. E esse aqui. Tá, virei. Gostei. Tá. Agora eu vou querer comer umas melancias. das melancias. Cadê? Já morreu? Tem melancias, hein? Toda lava tem melancias. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu comer isso aqui. Tá bom. Tô. Vou virar o camelo. Agora eu vou pegar... Esse javali aqui, ó. Meu. Meu. Ah não. Poxa, cadê ela? Ela adora. Estou. Fica aí. Que eu vou ir até aí. Fica aí parada. Que eu vou até aí. Rapidamente. Como é que fica parada? Pra não morrer. Pronto. Já se for aí. Já virei um leopardo das neves. E foi? Cadê você? Tô te procurando. Cadê? Ah tá. Calma aí, gente. Tá aqui, ó. Deixa eu vim pra cá. Onde é? Onde ela tá? Fica aí parada. Eu vou ir até você. Deixa eu comer essa beguinha antes. Ali. Acho que eu achei ela. Nossa. Deixa eu pegar essa beguinha. Ela mesmo. Com minha abelhinha. Com minha abelhinha. Ela tá com sede. Calma. Deixa eu virar. Eu tiro. Tá com sede. Toma água. Ah. Já vou pôr, né? Um beijo. Deixa eu pegar minha abelhinha de novo. É. Cuidado. Toma aí. Alô. Deixa eu comer essas abelhinhas. Nossa. Que abelha. Você quer pegar aquele? É um de minhas abelhas. Dá muito x-p as abelhas. Será que eu consigo me pegar essa? Do que eu vou pegar essa? Eu vou pegar essa. Pegar essa eagle. Será que eu consigo me pegar? Consegui eagle! Nossa! Ela me fez voar! Socorro! Nossa! Eu vou pegar ela. Será que eu consigo me pegar? É muito... escado, né? Será que consigo pegar ela, gente? Quero pegar o XP dela. Nossa, eu vou morrer... não, 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 não. Nossa! Quase perdi. Nossa, eu também quase perdi. Faco, eu vou tentar pegar ela. Calma. E pegar o... o tempo cedo. É o tempo cedo. Calma. O que pegou, eu morri. Morri. Merda. Tá. E eu quase perdi. Ah, não comeu, não. Saladões, não, por fi dourado. Eu não me ligar, não, gente, que eu já virei muitas vezes. E também só dá um poçãozinho. É, não é tão bom, não. Mas quem foi em 7 é legal pra virar. Eu mesmo virava 7. Não viro mais, não. E o que deixou, tipo, ser raro, parece. Como se fosse comigo, agora. Eu viro quase toda hora. Já sei. O... O... Amiguinha. Eu vou ir até aí. Sabe de que level? De águia. Vou de águia. Deixa eu pegar mais umas abelhinhas. Vou pegar um bran XP. Vem, abelhinhas. Vem, 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 vem. Pode vim, pode vim, pode vim. Eu quero todo XP de vocês. Vem, venham, 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 venham. Isso. Vem, vem. Isso. Vem, vem. Vem. Isso. Meus parabéns. Além disso, eu virei um raro. Olha. Tem um cara que tá me dando aqui um XP. Vou pegar, hein. Tô bem. E esse aqui? Calma. Deixa eu... Ah. Ó, vou ir de... Sabe de que? De rim. Vou ir de rinoceronte. Não, não. 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 Calma aí, gente. Calma aí, gente. Eu vou achar ela. Gente, só... Vamos achá-la. Fica aí no... Fica aí na água. Eu tô na água. Tô deixando ir até aí rapidamente. Ué, cadê ela? Aqui? Não, né? Que tem pé de lama. Nossa, eu tô indo longe. Nossa. Deixa eu vir pra cá. Até onde ela tá. Nu! Olha o papo aqui. Quase morrendo. Vou deixar o papo aqui. Aqui, ó. Achei ela. E aí? Achou! É o pica-pauzinho que até agora tá ruim. Você não consegue não? Virar outro bichinho? Paulozinho eu vou virar. Continuar o bichinho. Você tem quanto XP aí? 70, 70 e 808, né? Tá bom. Cadê você? Eu não sei onde vai estar. Onde você tá? Tô vendo mais uma brininha aqui. Cadê você? Cadê você? Não sei. Comi a raposinha. Comi a raposa. Comi a raposa. Comi a raposa. Comi a raposa. Eita! Agora eu vou morrer. Tem uma água me perseguindo aqui. Vou correr. Vou correr pro Ártico. Vou correr pro Ártico. Cadê ela? Olha onde ela tava. No Ártico. Cuidado que aí congela. Nossa! Que abelha! Cuidado! Ó, você tá... Não sei que as abelhas vão me pegar aqui. Quanto XP você tá? 827. Beleza. É... Pra parar aqui um minutinho. Um momento. Vira ali algum bicho, Bruno. Não. Fica aí parada. Que eu... Vira o... O supolar. Tô indo até aí. Calma. Fica parada. E morreu. Pronto, gente. É, acho que eu vou encerrar hoje aqui, gente. Que ainda... Que se inscrevam no canal. Deixem o seu like. Ativem o sininho. E... Tchau! Tchau! E compartilhe com seus amigos! Tchau! 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 Tchau!